E aí gente, tudo bacana mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje mais recebidinhos da Shein, então bora conferir! Antes de mais nada, vale lembrá-las que temos cupom de desconto que é Just Stay 10, dá 10% de desconto em suas compras a cada trimestre, gente. Então vale a pena estar utilizando, não esqueça que todos os links dos produtos do vídeo vão estar aqui na descrição caso queiram comprar alguma coisa. Então sem mais delongas, bora conferir tudo que eu recebi. Bom gente, o primeiro produto que temos aqui então é um colarzinho, ele veio assim nesse saquinho. Vou deixar passando de pertinho pra vocês verem como que ele fica aí no pescoço. Ele é um colarzinho, se eu não me engano, ele é dois em um, então ele é os dois presos no mesmo feixe, sabe? Bom, o legal desse colarzinho aqui, gente, é que ele é de aço inoxidável, ou seja, você pode tomar banho com ele, que na teoria não é pra ele pretear, né? Ele tem uma corrente assim mais grossa e uma corrente mais fina com detalhes diferentes. Um pingente de brilhinho e um pingente de lua. Eu achei um colar bem bonitinho, eu peguei ele, na verdade, na seção masculina, né? Mas como eu acho que acessórios e coisas assim não tem feminino e masculino, eu acabei pegando porque eu achei bem bonito e por ser de aço inoxidável me agrada, porque daí eu não tenho medo de pretear o produto, né? No geral é bem bonitinho os pingentes, os colarzinhos são bem reforçados, o feixe também é bem reforçadinho, e você consegue deixar ele mais justo no pescoço ou mais largo de acordo com a sua preferência. No geral, eu achei um produto bem bonito, gostei, dou nota 10. Eu pedi bastante roupa, gente, e aqui a gente tem um macaquinho, eu pedi esse macaquinho no tamanho M, na cor marrom. Eu não lembro se tinha outras cores, mas eu acredito que não tinha, porque se tivesse eu teria pego preto, né? E eu peguei ele pra ir pro crossfit. Quem não sabe, eu estou fazendo crossfit, sou crossfiteira agora, tô fazendo desde janeiro, então eu tenho comprado bastante roupas de academia, roupas fitness, e pedi também esse aqui em parceria com a Shein. E ele é bem bonito, ó, ele é assim, simples, porém ele é todo aberto nas costas, com detalhe de drapeado no bumbum. Eu ainda não provei, não sei como que vai ficar no corpo, mas eu espero que fique bonito, gente, porque quem faz exercício físico quer ficar com o corpo bonito e consequentemente que as roupas vistam bem. E o legal desse macaquinho aqui também, gente, é que ele tem as alças ajustáveis, então ele consegue, tipo, deixar mais apertado, mais frouxinho, como você preferir. E ele tem esse materialzinho mais fininho de legging, então é um material, assim, bem gostoso pra estar treinando. Eu vou estar provando e deixo passando pra vocês aí se ficou bom ou se ficou ruim, e daí você já comenta também pra mim se você gosta, né, das roupas de treino, de academia, fitness, enfim, lá da Shein. Bora pro próximo. Como eu falei pra vocês, muitas roupas, e eu peguei uma blusinha branca no tamanho L, que seria o G do Brasil. Eu gostei bastante porque elas têm esse materialzinho que lembra muito um algodão, embora eu acredito que seja poliéster. Vou até conferir aqui na etiquetinha dela, eu gosto sempre de olhar. Ela é 95% poliéster e 5% elastano, porém, ao toque dela, lembra muito um algodãozinho. E ela é aquele modelinho... Motorcycle? Não sei se é assim que se pronuncia. Mas ela é aquele modelinho, tipo, que não chega a ser uma regata, tá vendo? Ela tem a manguinha, assim, cortada, e ela é meio cropped, mas não tão cropped. Eu não sei identificar esse modelo, mas eu vou deixar passando pra vocês aí como que ela fica no corpo e se ficou legal, tá? E eu gostei muito do tecido, apesar de ser poliéster. É um tecido, assim, muito macio e muito confortável. E as peças da Shein, gente, eu gosto sempre de estar pegando. Tanto pra sair, quanto pra ir pra academia, crossfit, enfim. Pro que você for fazer, gosto bastante. E essa blusinha aqui, eu dou nota 10 porque eu gostei bastante dela. Esse daqui, na verdade, galerinha, ó, veio assim, ó, envolto no papel. É um kitzinho com três tanque top, ou seja, três croppedzinho, tomara que caia. E eu peguei esse daqui pra poder fazer um reels pra vocês, né? Várias peças aqui, na verdade, eu peguei pra fazer um reels pra vocês de uma peça, três looks. Então, tipo, vamos supor que nem no caso aqui temos um tanque top branquinho. Seria três looks usando um tanque top branquinho. Ou tanque top pretinho, marronzinho, enfim. No kit, então, veio esse aqui que é branco. Literalmente é um pedaço de tecido costurado. Temos o marrom. Eles são simples, tá vendo? Eu vou provar pra vocês verem como que fica no corpo. E o preto, que logicamente é o meu favorito e que com certeza é o que eu mais vou usar, né? Ó, simples, bom, bonito e barato. E ele é assim, ó, gente, você só veste. Então, vamos ver se fica legal. Eu achei bem interessante que tem um material, assim, de uma linha, bem gostosinho, tá? Parece ser fresquinho, não sei dizer pra vocês. Vou ter que utilizar, realmente. E eu espero que não fique largo, porque eu ainda não provei nada dessas peças. Então, eu realmente não sei. Mas o legal é que são três produtos num kit que você pode estar comprando. E se eu não estiver enganada, gente, tinha outras cores, tá? É que eu gosto sempre dos mais neutros. Então, eu vou sempre nos mais neutros. Bem costuradinho, bem acabadinho. Eu acho que o branco, talvez, fique transparente, né? Mas eu vou estar provando aí, mostrando pra vocês. Daí você já comenta aí se você gostou. Se você tá adepta desses tanque tops, porque eles estão bem em alta agora, né? Enfim, bora pro próximo. E o último aqui também é um kit, gente. Eu pedi um kit com três shortinhos de exercícios físicos, né? Vamos chamar assim. Então, tem o cinza. E eu amei, gente. Eu amei o material desses shortinhos, tá? Eles não ficam nada transparentes. São incríveis. Esse aqui é o cinza. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Porque a iluminação tá alterando, né? Mas, ó, ele estica bem. Eu peguei no tamanho M, ficou perfeito. Então, ele vem no cinza. No preto, que o preto eu usei ontem. Então, tá pra lavar. E o marrom. Mas eu vou deixar passando pra vocês aí no corpo, se já tiver seco, tá? E o marronzinho. E, gente, eles são, sim, de um material muito resistente, ó. Muito firme. Ele tem esses detalhes de ser canelado. E o melhor dele é aquele detalhe da costura, né? Da priquita ali, que ela esconde. Então, eu acho ótimo quando o shorts, a legging é desse estilo. Eu acho que fica perfeito pra você fazer um exercício no maior conforto, sabe? Então, eu gosto bastante. E esse kit aqui, gente, tá mais do que aprovado. Vem três shortinhos. Eu acho que é na faixa de uns cem, cento e pouquinho os três. E eu acho que vale muito a pena. Porque, por exemplo, aonde eu faço crossfit, eles vendem a própria marca do crossfit, né? Que é a marca deles lá. E um shortinho deles, que não é desse material, é aquele material de legging mesmo, é R$85,00. Então, nesse kit aqui, sessenta e poucos, três, eu acho que vale super a pena. Eu amo e tá super aprovado. O único detalhe, assim, é que eu lavo roupa na máquina, né? A gente lava roupa na máquina aqui em casa. Então, eu acho que conforme for lavando esse materialzinho aqui, vai juntar bolinha. Então, eu recomendo lavar na mão, tá? Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Comente aí o que achou dos produtos e qual foi seu favorito. E é isso. Um beijão no coração e até a próxima.